Olá amigo da pecuária, nós estamos aqui, fazendinha Vitória, olha aí que cena bonita, é água com quartura, iniciando aqui um projeto de irrigação, vamos ver aqui a energia monofásica, vai colocar o transformador, nós vamos estar comentando e mostrando aqui nesse vídeo, aqui é uma pequena parcela da água, porque nós estamos aqui, a fazenda é margeada pelo rio Sono, é muita água, e água é riqueza numa propriedade, e olha o padrão do gado, além de ter água, também tem genética de qualidade, hoje a gente fala, o pecuarista, o fazendeiro, está virando empresário rural, tem que ser produtor de pasto, tem que ter pasto de qualidade, genética de qualidade, fique até o final desse vídeo, que nós vamos estar mostrando tudo isso aqui para você, na fazendinha Vitória, aqui é o rio Sono, olha lá um cachorrinho sempre, tem um cachorro amigo brincando, aqui a marca é nessa areinha, até onde o rio sobe, então veja você que aqui já está com outorga, aqui na fazendinha Vitória, então vocês vejam que aqui realmente é um lugar muito bom, rico em água. Olha lá, será que é um peixe ou um jacaré? Não, é o cachorrinho que estava conosco ali, estava nadando, ele está curtinho na beira do rio. Aqui o rio Sono, vou mostrar ele aqui no meio da mata, tudo preservado, olha lá onde ele corre, aproximadamente 10 quilômetros, onde ele deságua no rio Tocantins, então veja aqui, são dois grandes rios aqui, um é federal, o outro é estadual. Se você quiser ganhar um boné igual a esse, é só escrever no comentário, eu quero ganhar o boné da Pro Rural, todo mês tem sorteio e você pode ser o próximo ganhador. Olha aqui ó, Capim Zuri já formado, Angico, terra boa, aqui é preservado, olha ali a beira do rio Cercada, mais Angico aqui, tudo, tá aí, ninguém tirou nada não, e aqui você observando, pasto bem formado, bem fechado, é só passar a tubulação e adubar. E a chuva está vindo, chuva está vindo, época da seca, não chove aí 4, 5, 6 meses, então por isso que é importante irrigar, agora estamos na época que eles chamam aqui de época das águas, que é a época que chove praticamente todo o território nacional e tem sombra nos pastos. Aqui mostrando, cojo de sal mineral, fogado, então aqui é uma área que já tem algumas divisórias, e aqui mostrando, nessa área já é um confinamento que está sendo construído, e aqui eu vou mostrar uma novidade. Primeira vez que eu vi, é vivendo e aprendendo, um esticador na madeira, então aqui tem as porcas que esticam, é um curral, na verdade é um confinamento, mas que poderia ser um curral também, um curral de cordoalha, e aqui precisar esticar, estica aqui também, mais dois esticador nesse tronco aqui nessa madeira. Então muito bem feito, para ter resistência. O gatinho aqui me deu um susto. Então aqui é um confinamento para 400 animais, então vai fazer a recria aqui do lado, onde vai ser irrigado, e aqui dessa área, do ladinho logístico, é muito importante, vai ser o confinamento. Ali já está pedra para fazer o pé de boi, e um confinamento coberto. A parte do corredor de alimentação. Aqui no meio da praça, no meio da baia, tem as árvores plantadas, protegidas é bom, faz sombra para o gado, não dá para todos, mas já ajuda. Para alguns já dá um resultado bom. Estamos chegando, próximo ao curral, tem mais uns coxos de sal mineral, tem um curral cordoalha também, bem no capricho. Olha aí, que é o salva-vida, para quem não conhece, que são uns coxos feitos com bag. Isso aqui dentro de um curral é muito bom. Um curral de vacina, dentro do curral na seringa, ou tronco de vacinação, como muitos chamam, que é caso o gado caia, você abre aí essas trancas ou trincos, e aí você levanta para tirar o gado, quando enrosca. E aqui, funil ou apertador. O gado entra para poder afunilar para entrar, e vai para a balança. Aqui uma vista do curral, uma vista geral, com seis divisórias. Armazenamos aqui uns coxos, que vão ser usados nos pastos. E aqui um tronco de contenção, da Beckhauser. E ali na frente, o embarcadouro. Olha aí, amigo da pecuária, que desce um cano de tubulação. Achei que fosse água, eu fui abrir, olha aqui que tem. Detergente, olha aqui, que está o tronco de vacinação. Tem aqui o embarcadouro, balança, um tronco muito bem feito. Então veja você que isso daqui, dentro de um corral, é importante. Lavar a mão, lavar algum equipamento, o corralzinho todo coberto, muito bom. Show de bola. Aqui o embarcadouro, e olha aqui uma coisa que eu vi. Olha a largura das tábuas do embarcadouro, 5 centímetros. E vocês vejam, já confirmou aqui que foi 5 centímetros mesmo. Olha aí que embarcadouro bem feito. Tábua de primeira. Então aqui que o gado sai tudo de concreto, antiderrapante. Então isso é muito importante. Olha aí, tá querendo chover, só que tá caindo água na caixa. Olha lá os cavalos tomando banho. Estão brigando por causa do espaço. Teve um lá que saiu com o escapamento queimando. Olha a cena bonita, olha aqui. Terra boa. Olha essas novilhas aqui. Limíparas, precoces, todas inseminadas. Difícil de escolher. Não tem coisa boa. Você olha uma, acha que ela é a mais bonita. Aparece outra. Olha a vacuna lá também. Carcaça, isso que tem que investir em genética. E passa de qualidade. Gadão. Olha aqui uma mura. Isso aí tem a genética do Nelore pintado. Que hoje tá ficando na moda. Muita gente criando. Moda não, né? Porque é da utilidade. O pintado também tá ganhando espaço no mercado. Tentada. Carcaça bonita. É o gadão. Tamo aqui, tamo no projeto. Começando, rotacionado, adubado. Tem uma área também que vai ser irrigada. Veja você, como o gado é manso, o gado é custeado. Já tem pasto adubado. Agora, pra aumentar a lotação, investindo em tecnologia pra aumentar a produtividade. Tá aqui a Pro Rural pra te ajudar. E se você precisar de um projeto rotacionado adubado, é só entrar em contato com a nossa equipe. E se tiver água, por que não irrigar? Olha aí, os patinhos bonitos. Olha aqui uma represa. E aqui também dá pra irrigar mais um pouco, mais uma área. Se quiser, tá no jeito. Olha aí, um deck. Aonde tem aqui um lago. Nascente aqui dentro. E olha que bonito. A pata com os patinhos. E olha o cachorrinho. Ele não para, não. Esse gosta de água. Agora já entrou no rio sono. E agora ele tá indo pra lá. Olha o tamanho dos pirarucu. Aqui chama de pirósca, hein? Olha o tamanho. Você já viu uns brutos desse daí? Primeira vez que eu tô vendo, assim, vários. Aqui é só pra enfeitar o lago. Olha lá. Olha o mundo que nós movimentamos aqui. Também deixa clarificar. Olha aqui. Lugar gostoso. Um barquinho aí. Esse ar. Aí em cima tem os patos. Aqui nós temos o distribuidor de calcário. Adubo. Sameadora. Pra carregadeira. E aí trator também. Se precisar plantar, mas já tá tudo formado. Vagão forrageiro. Máquina de pulverizar. Pera boiadeira pra pôr no caminhão. Precisando transportar, é só começar. Aqui mostrando o misturador de mil quilos. Lá é um triturador. Ali tem um pato no trator com guincho. Grade niveladora. Lá é o caminhão. Puxa. Um barracão, então, pra estrutura, o suporte pra fazenda. Aqui também tem dois piquetes pras ovelhas. Uma cabana ali, pra quando chover entrar embaixo. Aí as ovelhas. Lá na frente tá o gado. Tem um corredor. E aqui mostrando, né? Que realmente, nessa época do ano, tá sementeando. Mas olha aí, foi adubado. E olha aqui, amigo da pecuária. Vou mostrar aqui que eu já falei para o carro que eu quero ver. É caruru? Deixa aí no comentário. O que que é? Eu não conhecia. É vivendo. Tem que andar pra aprender também, né? O professor passa muita informação. Esse aqui é o pé de gergelim. Quem não sabia, tá aí conhecendo. E aqui tá o gadão. Fazendinha. Vitória. Olha o pé de gergelim. Muito bonito. Olha aí o pastão. Vai entrar o gado daquela parte de cima. E vai entrar essa daqui. Isso é maneiro. Tá na hora, tá? Tá. O pasto é adubado já. Agora tá na hora de entrar o gado. Lembrando, aqui já foi feito o controle de mosca do chifre. Esses dias a vaca tem brinco pra controlar, mas vai fazer novamente. Tá na hora. Começou esses dias que mudou o tempo. Choveu bastante. Mas a genética tá aí mostrando. A genética é de qualidade. Se você está gostando dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. Compartilhe com seu amigo da pecuária. Pra que informação chegue até todo amigo pecuarista. E deixa o like aí também. Se inscreva no nosso canal. Olha aí. Você vê que o gado que é manejado, rotacionado, sempre é manso. Por quê? Gosta de carinho, gosta de manejo. Essa daqui é brincarona. Se entrar, capaz é que dá vida de cacetada. E olha a bezerrada. Quase no ponto de desmame. Cinco pra seis meses. Gadão selecionado. Então esse dia muita chuva. Algumas mosca do chifre. Mas já vai fazer o controle. Olha lá a caixa d'água que vem lá da represa. A represa que você viu lá na abertura do nosso vídeo. É aonde vem a água aqui pra cima. Dá aproximadamente 1.500 metros. E olha aí o gadão. Então aqui é uma fazenda que trabalha com cria, recria. E agora engorda. Pastejo, rotacionado, adubado e irrigado. Olha aí a qualidade já desse pasto. E também agora vai começar a irrigar. Então vai fazer a recria. Retira os bezerros e bezerras. No caso aqui vai trabalhar com mais um fêmeas. E vai no pastejo, rotacionado, adubado e irrigado. E depois faz a terminação no confinamento. Mostrando que o gado é manso. Esse é sinal de bom condicionamento. Tô baixando aqui. Tem que tomar cuidado. Porque às vezes o animal a gente acha que tá brincando. Já vem a gente relar a mão e depois o gado. O gado pra brincar dá uma cabeçada e dá vídeo de cacetada. Mas é um gadão. Olha aí uma vista aérea. Num rebanho aí selecionado. Olha essa pintura aqui. Lembrando que toda terça e quinta-feira nós temos vídeo novo no canal.